Olá pessoal, hoje vim visitar a loja de fábrica da Refem. É uma marca muito legal, uma marca para você trabalhar em sua região com umas peças de qualidade, uma peça muito legal. Eu vou mostrar um pouquinho do inverno que chegou por aqui e nós vamos saber os preços para que você possa estar adquirindo essa marca, essas peças que realmente fazem um diferencial quando em sua loja. Eu vou começar por esse moletom. O moletom fechado para quanto, Grêmio? R$ 65,99. Mas veja o moletom, pessoal. Moletom encorpado, com bordado, olha o cordão, muito legal. Uma coisa de marca, né? É outro mundo, né, pessoal? É outra coisa. Vejam, a peça é muito bem feita, muito elaborada. Vou mostrar um pouquinho das calças para você também. Vejam as costuras. É como eu comentei, é outro mundo, outra coisa, né? Muito legal. Uma peça que vale a pena. Nos tamanhos, que tamanho eu tenho nas calças? As calças eu vou ter do R$ 38,00 ao R$ 50,00. Ah, R$ 50,00, cara. Pô, que bacana. E o moletom PMG ou tem o GG também? Não, tem o GG também. Ah, tá. Tem alguns modelos abertos também. Ah, tá. Que forrado, né? Olha que legal. Como é que é? Tem no G1? Tem no G1, G2 e G3. Ah, que bacana, cara. É mesmo? Até o G3? É o G3. Nossa, que legal. O G3 atende que número, mais ou menos, de pessoas? Tipo se fosse numa numeração 50 e tantos ou não? É, seria mais ou menos uns 58, 60. 60 já, né? Pô, bacana, hein? Muito legal. Ó, veja bem, pessoal. Aqui, um acabamento. Ele é uma peça forrada. Esse estampado, mas uma estampa de muita qualidade. As costuras. Bom, coisa de... Olha esse... Olha que bordado maravilhoso. Que peça sensacional. Essa aqui eu adorei, hein? Moletom aberto quanto agora, alguém? R$ 69,99. R$ 69,99? Ah, não é tanta diferença também do outro, né? Eu acho bacana o moletom aberto. Ele é uma... Ó, aqui todo forrado também. Olha, olha... Olha o cuidado que uma marca tem, diferente a outras peças que você encontra por aí. Uma marca, ela faz a combinação perfeita da cor, da forração com o moletom. Olha que legal. Bordado aqui em alto relevo. Alto relevo não, não chega a ser um alto relevo, mas uma peça maravilhosa. Vamos falar assim. Bom, vamos falar um pouquinho das camisetas, cara. Apesar de nós... Ah, tá. Aqui tem um quebra-vento também, ó, Gren. É quebra... Ah, e quanto? R$ 74,99? Mas é o quebra-vento, tá, pessoal? É que não dá pra mim... Olha que bacana, ó. Uma tela C por dentro. Uma peça muito legal. Agora vamos falar... Não, eu não vou falar das camisetas. Eu vou falar desses camisões, cara. Olha que camisão legal. Flanela, uma flanela... Um peletizado bem levezinho. Pra quanto esse daqui? A flanela, ela tá por R$ 59,99. R$ 59,99. E quais os tamanhos você tem nela? A flanela tem o PMG e GG. Ah, até o GG, né? Ah, que legal. Agora aqui, um camisão... O que que é? Que é um... Que tecido tá aqui? É um... Esse daí é sarja. Um solassol, uma sarja, né? Solassol, aquela menos encorpada. Uma sarja macia. Muito legal. Pra quanto esse daqui, ó, Gren? Esse daí tá R$ 61,99. R$ 61,99? É um camisão, tá, pessoal? Isso é uma coisa maravilhosa. Essas camisas quanto? Essas florais... Minha algodão, elas estão R$ 49,99. R$ 49,99. E vamos chegar aqui nas camisetas. Olha essa aqui, que legal, cara. Olha essa camisão bacana, hein, meu? Muito legal, muito legal mesmo. Agora as camisetas. Me fala aqui, as manga longa. Quanto? A manga longa, ela tá por R$ 19,99. R$ 19,99? Pô, pressão, hein? Bacana. Bom, vamos ficar aqui nas mangas longas. Agora as curta, qual que você... O mais barato que você tem aqui, o que seria? O mais barato são as camisetas básicas com estampa C. Básica seria essa daqui, né? Com uma estampa frontal. Quanto? R$ 16,99. R$ 16,99. Muito legal, pessoal. Eu adoro essa marca. É uma marca... É uma das únicas que tem uma qualidade, assim, bem superior. Uma qualidade que você só encontra em grandes marcas, realmente. Fica aqui mais um toque. Para que você possa adquirir umas peças e fazer um trabalho em sua região. Eu vou ficando por aqui. Tem toda uma linha de acessório também, tá? Até esqueci de comentar isso com vocês. Uma loja muito legal, uma pronta entrega bacana. Deixa eu passar o WhatsApp também para vocês. Para que vocês possam estar fazendo contato com eles. E é isso. Acredito que eu tenha revelado mais um fornecedor que você irá gostar bastante. É o Terry Brás aqui. Um abraço. Um abraço.